e aí se você tá gostando desse vídeo deixe aquele sininho sensacional para vocês É importante para eu saber se vocês gostaram ou não. É importante para eu saber se vocês gostaram. É importante para eu saber se vocês gostaram. É importante para eu saber se vocês gostaram. Ainda bem que eu renasço na minha fábrica. Vou pegar um pouquinho de dinheirinho. Eu posso multiplicar. Não vou multiplicar agora não. Porque eu gostei muito do dinheiro. E é da vida real. Não vou acabar com o dinheiro todo da vida real. Eu vou pegar um pouquinho de dinheirinho. Eu vou pegar um pouquinho de dinheirinho. Eu vou pegar um pouquinho de dinheirinho. eu vou comprar meu bairro aqui é, tá aqui é de vida real, posso comprar não eu vou comprar meu bairro vai sim é daquele pique meu bairro é daquele pique e aí vai sim não 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 E aí 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 A E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?